Janela do Céu De Caná, que Deus, que Jesus transformou aquela água em vinho A mesma coisa Deus precisa fazer no nosso coração Que é nos transformar de uma pessoa cheia de rejeição Cheia de trevas, né? Todos nós somos assim Porque todos nós temos a mesma natureza Só ela se manifesta de forma diferente Segundo os caminhos que nós tomamos Mas mesmo assim, a gente percebe, mesmo no mundo Como Deus, ao mesmo tempo que a gente se suja Se envolve, às vezes, com coisa muito pesada Mas parece que Deus, não, só até aqui Mas tu não vai, né? Tu quer ir, então tá, mas até é um pedaço Parece sempre que tem, quando a pessoa é eleita de Deus Tem um anjo, tem uma mão ali que vai Até o tempo que Deus designou Que isso é mistério de Deus A gente não tem como dizer Uns são desde que nasceram, já estão na igreja Outros, é bem mais tarde, que conhecem a Cristo É uma coisa que tá na mão de Deus, né? É um mistério divino Mas que naquele exato momento Agora a pessoa cansou de sofrer Já experimentou tudo, já testou tudo Então agora ela pode vir, né? E a gente vê que, da mesma maneira como Cristo Vem trabalhando isso A gente também tem que levar isso pras outras pessoas E o Senhor tem falado muito sobre isso, né? Pra gente não ser egoísta De querer só a obra pra nós Mas também levar, né? Conhecemos Cristo A tendência é nem querer sair mais na rua Nossa, cheguei nessa luz maravilhosa Eu não quero mais sair na rua pra não me contaminar Mas tem todo um... É como eu falei naquela hora A mesa dos pães, como o livro Cura Interior Ele é uma baita iniciativa, né? Pra te curar, pra te depois começar a trabalhar Até mesmo o evangelismo Foi você que foi, teve iniciativa de ir na livraria Comprar? Foi alguém que te orientou? Não, foi a irmã Franciele Que me deu a dica Primeiro momento, a irmã Francisca Ela começou a me apacentar Ela até dava aulas, né? Dei violão pra minha filha, pra Yasmin Aí devido às questões seculares, né? Que ela é uma pessoa bastante ocupada Então depois se passou pra irmã Franciele E a irmã Franciele me indicou os livros A primeira vista, assim, que ela viu que já era uma apacentamento Então ela, pá, vai com aquela seta já, né? A mãozinha, a mesa dos pães Aí já fui adquirindo a Cura Interior A Esposa e Modelação Estabelecendo o modelo do monte E já fui adquirindo o livro da amargura Da rejeição Materiais que realmente vêm trabalhando todos os pontos, né? Pra que o Senhor Jesus venha cada vez se expandir Só que... Você já tinha lido algo parecido, assim, antes? Não, não Vamos dizer assim, igual, não Vamos supor, próximo, Augusto Cury Que eu não sei se vocês já ouviram falar nesse autor Que trabalha muito essas questões É um livro de alta ajuda, né? Mas nada comparado, assim É um homem que ele era ateu Mas também teve uma experiência com Cristo E hoje ele também Ele é voltado pra Cristo Mas o material dele Até então não era voltado no estudo da Bíblia, né? Como o Avento do Sul faz Tudo direcionado à Bíblia Só que o esmiuçadinho, explicadinho Né? É como se... O material... Sim, o material vem e te leva Pra te abrir os versículos Entender que é por meio da Bíblia Que a gente é curado Leva E quando não acontece isso Através do material didático Livraria Aí pode também A gente pode também estar Pra quem é assinante da TV Menorá Também tu vai lá Coloca na lacuna Pesquisar lá o que tu quer saber E automaticamente já vai aparecer vídeos Onde tá o nosso apóstolo ministrando E é todo um contexto, né? Tu não fica... Tu não passa fome nem sede Nesse... Nesse... Na igreja, né? Assim, nesse contexto cristão Buscando Cristo E eu queria colocar assim É o aplicativo O aplicativo é uma grande novidade Aqui em Cachoeira do Sul E fora de Cachoeira do Sul É o material que... Às vezes quando eu tô com aqueles cartõezinhos Que eu pego na igreja Pra evangelizar A maioria das vezes As pessoas estão com o tempo, né? Corrida Elas já pegam E não querem esperar Pra falar Mas quando eu consigo Eu aproveito bem aquele tempinho Aí já logo já parto pra iniciativa Olha, eu posso baixar pra ti? Se tu não consegue fazer Eu posso baixar o aplicativo pra ti? Aí a pessoa desconfiada Tá, então baixa pra mim aí Vamos ver o que vai dar Aí eu baixo o aplicativo Já vou direto inicialmente lá Igrejas ao vivo no ícone E já digo pra pessoa Que ela pode estar assistindo Os cultos ao vivo Às quartas e domingo Às 20 horas Ou também pode estar assistindo Nos eventos gravados, né? Pra Eva Depois E depois apresenta os outros ícones A TV Menorá A parte infantil do Ventinho Então é todo um... A pessoa fica até uns quantos já se surpreenderam Que, nossa, mas não existe isso Que legal Pode estar assistindo o culto de casa Eu digo sim Tu pode assistir o culto de casa Daí depois se tu sentir Tu pode estar procurando a nossa igreja Né? E lá adiante Se o Espírito te tocar Pode estar... Se quiser se batizar Nós temos irmãos lá prontamente Imediatamente Se a gente quiser se batizar O irmão já tá pronto ali imediato Já pra servir, né? Já pra fazer o batismo Então não é só chegar assim, ó Baixar o aplicativo E tchau pra ti Não Do baixo o aplicativo E já vai preparando a rede, né? O senhor já vai tocando Pra gente ir mais longe Tem que orientar as pessoas É Porque senão a maioria Já baixa o aplicativo E já pega um chimarrãozinho E já fica toda a quarta de mim Que só em casa E não vai até o culto Então já sempre incremento Assim pra... Olha, se sentir já... Nós vamos estar lá todos, né? Prontamente pra recebê-lo Presencialmente Sempre jogam pra esse lado também, né? Que é importante Assistir pelo lado virtual Mas o lado físico Presencial, né? E tem diferença, né? Claro que é bom assistir Pela internet Mas nada como tu estar ali presente Como se fosse um restaurante Tu serve um aperitivo E depois vem o prato principal, né? Que seria a mesa de Cris Que é o banquete Então o banquete seria presencialmente Lá na igreja, assim, né? Ao vivo E o aperitivo é o aplicativo É uma degustadinha do que tem, né? É verdade E, irmã Carla Desse tempo que você começou a buscar mais, né? A palavra A gente percebe Começou a se dedicar Assinou a TV Então tem aquele desejo, né? De não só estar na igreja Como membro Mas só ali Como um simples espectador Só assistindo Mas sim buscando Nesse período, assim Que você intensificou a alimentação O que você viu, assim De transformação De operação do espírito Dentro do teu coração, assim Diz assim Olha Eu já vi mudanças, né? Não fui eu Foi Deus Já estou me sentindo melhor Ou até As pessoas já viram Que houve coisas E também não sei explicar Como aconteceu, né? A primeira situação Já vai se causar Uma polêmica Que eu vou dizer A vergonha na cara Essa é a primeira situação Que causa em ti Que eu não estava entendendo Porque às vezes, assim, ó Ah, mas o agir do espírito Quando o espírito agia Eu paro com isso Eu paro com aquilo Não O agir de Deus Do Senhor Jesus Ele é tão poderoso Dentro do nosso interior Que dá vergonha De tu pegar um copo De bebida Pegar um cigarro Ou tu ir numa balada Dá vergonha Eu tenho três meses Eu poderia dar continuidade Nessas situações, né? Até Ocorreu sim Mas eu já pedi perdão Já me arrependi Até porque Na obra do Senhor Tu não pode ser empecilho Tu tem que servir de Vaso Que é responsável Isso é responsável Tu não pode Dizer Mas como tu tá ali Mas tu tá fazendo coisa errada Eu não tinha essa intensidade Do que seria Essa desobediência E obediência, assim Eu achava que Evangelizando Era obediência Não Traz uma consciência Amém, irmã? Ele traz uma consciência Onde tu te envergonha Um constrangimento, né? Fica constrangido Um constrangimento Então o Senhor Me tem me dito assim, ó Se eu te tirei Daquele caminho perverso Por que tu procura Aquele caminho perverso? Não que seja o caso Entende? Ele me faz eu pensar Então eu vejo Que o poder de Cristo É três vezes mais poderoso Do que as sombras E trevas de Satanás Então o reino de Satanás A gente já sabe É derrotado E fracassado Ninguém é feliz Daquele jeito ali E é como a irmã falou É um mistério Essas almas estarem lá Enlaminhadas de pecado E o Senhor vai lá E escolhe justamente Aquelas ali Né? Então quer dizer Que tem algo Muito melhor Pra receber em Cristo Jesus Do que permanecer No erro Só que existe Aquela situação assim Às vezes tu Mal chega na congregação Os irmãos que estão Mais tempo A tendência às vezes É tropeçar no julgamento E aí então Se tu não tá na mesa Se tu não tá na palavra Tu também acaba Meio que saindo no No box, né? O b-verbal E aí tu não entende Já vira tudo uma anarquia Mas então Hoje eu entendo Que o primeiro O Deus é tão bondoso Pra nós todos Que ele nos ensina Que ele nos ensina A mãe perdoar Porque ele nos amou Daquele jeito Todo torto E nos perdoou E nos trouxe Pra um caminho De luz Uma mesa maravilhosa E nós burros Muitas vezes A gente quer fazer O papel errado, né? E não é assim Então É essa lição Que eu tô tendo Com o Senhor Jesus Cristo A vida com o Senhor Jesus Cristo Uma vida sadia Uma vida de verdade Uma vida de humildade Uma vida de constrangimento Também Porque quanto mais Tu te olha Pra dentro de ti Menos tu quer pecar Menos Quando Deus levanta As situações Ao teu redor Que tu já quer apontar O dedinho Pera aí Como é que tu vai apontar O dedinho Irmãos Também já foi Daquele jeito Ali tu era ímpia Tu era Tu não pode Então uma coisa Que ficou muito Foi bacana No último culto Agora Domingo Que o irmão Sérgio Falou Que fica Estranho A gente Não estender a mão Se Deus Não estendeu a mão Então Como é que nós vamos Evangelizar Fazer o índio Julgando a conduta Do outro E a nossa conduta Já foi pior Então A nossa transformação Tá E fazer a vontade De Deus Se Deus Quer que tu vá lá No mundo Evangelize Aquele ímpio Todo torto Lá Vai lá E faz o teu papel Mas não sai Dali com o xixi Bota Foi o estado Daquela Vamos expor Tá Vou colocar eu Com o exemplo Eu tô numa rua Dirigindo Tô indo na farmácia Aí tem duas Prostitutas na esquina Aí eu olho Pras duas A primeira coisa Assim já que eu tô Limpinha Tô me limpando Olha só As duas Tô acusando Alguém que eu também Já fui É estranho Então o Senhor Faz tu já Se tu vai chegar Próximo daquelas Ímpias Tu vai lá Leva um cartãozinho Pra elas Fala de mim Pra elas Mas não acusa E não julga elas Porque eu te tirei Daquele caminho Então é essa Transformação em Cristo Sabe É algo Que não tem É indizível Deus é tão grande Tão Tão maravilhoso O que ele faz Ele tem poder Ele tem poder Pra enviar anjos Pra selar tua boca Na hora que tu vai Fazer algo errado Dizer algo errado Ele tem poder A função de Deus É através da palavra Quando a gente vai Fazer Aí Não Mas Eu vi no culto Semana passada Tua palavra Daí Deus vem E a gente retrocede Que não faz Que não faz Tu viver Na religião E nem Na legalidade Que eu Também Não tava Compreendendo Quando o irmão Sérgio falava Logo no começo Vamos parar Com a religião Eu falei Não entendi Como assim Religião Que legalismo é esse E já ficava Bem sério Vem bravo Porque sabe O que o irmão Tô falando agora Que modelo Que modalidade É essa agora De religião Aí que eu entendi Que a religião É ir no culto Marcar presença E tchau pra ti Né Ó Já assisti o culto E vou pra Tá Já marquei presença O senhor já viu Tá Amém Religião E legalismo É tudo que tu Tá andando aqui Com a palavra na mão Como já vi Muitos irmãos Que Deus nos perdoe Tá com a palavra Mandando aqui Aí aquele irmão É tão fanático Que ele já olha Pro outro Que tá meio Vamos dizer assim Uma situação ali Aí ele Ó Tá dizendo aqui Que tu tá errado Tu vai ser Tu vai pro lago Do fundo do inferno Isso é legalidade Né irmã Então Já não tenho amor Então agora Que eu fui entender Que o conhecimento É soberbés Te deixa uma pessoa soberba Aí o senhor Vai fazer o que Com os soberbos Eu zombava muito Eu peço até perdão Por isso Eu zombava dos soberbos Até eu tropeçar Na soberba E descobrir que eu Era soberba também Então o senhor Levantou situações Pro meu lado Aonde eu fiquei Bem envergonhada Que eu não sabia Nem onde enfiar O meu rostinho Né Então é aí Que o senhor Quer de nós Mulheres Servas Fieis Fervorosas Em oração Umas pelas outras Uns pelos outros E deixar pra ele Resolver a situação Então o conhecimento Que ele quer Que a gente adquira Da palavra É pra nós Tratar o nosso interior E deixar o Espírito Santo Se manifestar Porque é ele Quem faz a obra Ele Como é que ele vai Trabalhar Num vaso Que está endurecido Num vaso Que não se entrega Num vaso Que está cheio de si Se eu estou cheio de mim Então eu não preciso de Deus Se eu não preciso de Deus A primeira situação Que eu correr ruim Deus vai deixar com desejo Vai deixar me quebrar Todo Pra me aprender Que eu não sou nada Né E eu só Sou alguma coisa Pela graça e misericórdia Porque se não fosse A graça e misericórdia Realmente eu já Estava aniquilada Né Irmã Carla E sobre o teu grupo familiar Que tem na tua casa Como foi que surgiu Essa vontade De abrir o grupo E como tem sido Essa experiência O grupo familiar Foi a irmã Grace Essa é a esposa Do nosso irmão O Sérgio Que já foi logo Providenciando Indicando o casal Que é o irmão Paula Irmã Cristina Um casal Bem bacana Sabe Um casal bem Bem assim Pra cima Né E um casal Que já viu Algumas falhas nossas Já deu até Um puxadinho de orelha Né Porque eu não sabia Que eu não podia levar Um levita fora Da nossa Congregação E um dia Sem querer O irmão Matheus Ficou de ir O irmão Matheus E não foi E aí um amiguinho Da minha filha Que toca violão E conhece alguns louvores Se ofereceu Pra ir No grupo Né E eu sem saber Daquela Assim Da comunicação Tem que Tem que respeitar A liderança Eu agir Pela emoção Né Aquela coisa De querer fazer O bem Já querer Ajudar Já querer Mostrar Serviço E aí o menininho Samuel Como é que é o nome dele É Emmanuel O nome dele Lindo Ele tem 15 aninhos 14 15 aninhos A mãe dele É diarista E eles congregam Na outra igreja Lá na Piero Machado E ele disse A tia Eu vou lá Eu te ajudo E eu aceitei Aí o irmão Paulo E a irmã Cristina Chegaram E foram Super discretos E viram a situação Tudo bem Tranquilo Só que daí Eu comentei Para a irmã Grace Aí a irmã Grace Explicou Que nós temos Que respeitar As lideranças Quem está Coordenando Nosso grupo familiar Tem que ser Conversado antes E é o certo Nós não podemos Estar no reino Buscando desordem Ou querendo desordem Não podemos agir Dessa forma Nós temos que agir Sempre pela ordem E eles são Um casal De liderança Maravilhosos Que eles Já estão Um bom tempinho Com nós ali Nos auxiliando E Aos poucos Deus vai ajustando Porque aos poucos A gente vai aprendendo Qual é a visão de Deus Do grupo familiar Como fazer isso E como que está sendo isso Para dentro da tua casa No teu lar Está Com certeza ali Aquele ambiente Aquele momento Sendo dedicado Para ouvir a palavra Com certeza Já muda bastante Muda O meu esposo Ele era bem endurecido E agora ele já busca Ler o livro Por interior Que ele nunca tinha pego Aqueles livrinhos Ele só passava reto E agora Com o grupo familiar Ele já ouve Claro que tem Aquele sentimento De timidez Porque a pessoa Quando é muito voltada A gente já sabe Mais para o lado Do bem e do mal A pessoa Quando recebe a luz Toma aquele impacto Ele tinha Muita pouca fé E em nome de Jesus Ele está Se encaixando Aos pouquinhos E creio que o irmão Paulo e a irmã Cristina Na hora das orações Quando eles abrem Fazem a abertura das orações Aquela unção Que encha Nossa casa Ali também já Já trabalha isso E já teve Algumas ovelhinhas Novas também Uma Uma que teve Lá a dona Rosário Depois ela não foi Mas a gente não sabe As questões Que levam a isso Às vezes são pessoais Mas é como O irmão Sérgio falou A gente tem que dar Mais atenção Para as pessoas Diferentes Assim de fora E no momento Está arrolando Só a nossa família Ali Com certeza Já está havendo Um apacentamento Já está havendo Um apacentamento E por isso que eu digo Agradeço a Deus Pela congregação Onde nós estamos Porque é novo Esse agir de Deus Para nós E se for para a palavra É isso que Deus Quer de nós O novo homem Realmente o novo homem Matar a velha natureza E deixar o novo homem Surgir E para que esse novo homem Surja O Espírito Santo Tem que ser a maior Autoridade em nós A comunhão No Espírito Santo Que eu compreendo É todos terem As atitudes As palavras O pensar O agir Ligado a Cristo Todos Não Um monte mais alto Um monte mais baixo Já dá Sempre dá aquele cutuco Então o Senhor Está aparando Os montes mais altos E dando aquela paradinha Básica Aquele montinho Que está muito lá embaixo Ele já está dando Uma elevadinha E é isso que o Senhor Quer Que nós Tenhamos um aliamento De pensamento Que é assim no céu Os anjos Os anjos Os querubins Os serafins Eles vivem assim Lá no céu Então eu creio Que quando o Senhor Jesus Cristo Vir buscar a igreja Dele Nós vamos estar na glória Todos de branco De muita Esplandecentes De muita luz E um novo governo Também Onde todos terão paz Em abundância Não terá mais corrupção Eu creio Eu creio nessa nova terra Nessa nova visão Em Cristo Jesus Sim Eu creio que Essas situações Agora que estão ocorrendo Aqui no final As destruições As questões Tudo que levam A muitos Desistir da fé Que se desesperam Já estava na profecia Que poderia acontecer Isso Apostasia É necessário Porque o Senhor Está fazendo a escolha Ele está separando O joio Do trigo E os anjos Celestiais Já foram Ordenados A fazer isso A gente não percebe Mas já está acontecendo Então ele não quer saber O tempo que tu tem De fé Ele quer saber Se tu vai obedecer Ele não vai Bem simples Direto Para que a gente Não se perca Com um monte de confusão Deus ele quer A obediência Daquilo que a gente Já aprendeu E que a gente Siga com perseverança A verdade do Senhor E graças a Deus Como a nossa irmã Carla Falou Que a gente tem Toda essa facilidade De nos alimentar E ter acesso A verdade Porque a verdade do Senhor É que limpa O nosso coração Então Assim como a irmã Carla Logo já fez A assinatura da TV Menorá Já está com o grupo familiar Já tem o aplicativo Tem acessado Tem se alimentado E quanto crescimento Isso já dá No nosso coração Quando nós acessamos A verdade Então Não perca tempo Busque a palavra do Senhor Às vezes a gente Ocupa o nosso tempo De uma forma Que não traz edificação A gente Fica no celular Fica nas redes sociais Perde tempo Com tantas coisas Que não são pecado Não está escrito lá Não faça Mas aquilo tira O momento De você estar com Deus De você estar se alimentando E talvez aquele momento Que você podia receber Uma libertação Através da verdade Você está Saindo Do caminho Saindo do aprisco Se alimentando Na comida errada E isso gera Muitos problemas O Senhor diz Que nós somos ovelhas E quando a ovelha Vai lá comer Um matinho errado Daqui a pouco Ela começa a passar mal E gera muitas doenças A mesma coisa a nós Então Nós precisamos Perseverar Nessa verdade Do Senhor Irmã Carla Agradeço A tua presença De vir compartilhar Conosco E que Deus possa Te usar Naquilo que Ele deseja Talvez Tantas pessoas Que a gente Não tem acesso Tu possa Estar levando A verdade E Deus Ele primeiro Traz libertação Aquele que vai Levar a verdade E é isso Que eu queria Deixar Sublinhado Frisado Que João 8,32 Até então Não estava Caindo na minha ficha Mas é bem isso Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Da ignorância Libertará Das trevas De tudo que Satanás Ofereceu lá Para nós Termos um reconhecimento Aquilo ali É prisão É escravidão Vos libertará Então quem Se batiza E aceita Cristo Já está livre Já está livre Para amar Para perdoar Já está livre Para edificar Já está livre Para expressar O Espírito Santo Então nós Não temos mais Que perder tempo Com coisas Como a irmã falou Com aquilo Que não edifica Vamos para a palavra Vamos para a mesa Dos pães Vamos para Ver as edificações Na TV Rádio Menorá E tem muitas informações Que realmente São saudáveis É isso que a nossa alma Precisa Ser preenchida Daquilo que é saudável Ninguém é masoquista Para viver sofrendo É verdade Então que você Possa escolher Todos os dias Alimentar-se Do Cristo Que ele vai trazer Vida a todos nós E crescendo Cada um crescendo Deus vai então Formar o seu corpo Que é o que ele deseja A expressão dele Aqui na terra Nós agradecemos Então a tua presença Irmã Carla A vocês também Que nos acompanharam Assistindo Essa programação Esse testemunho E que Deus possa fazer Grandes obras Nas nossas vidas E em todo o corpo De Cristo Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu